Depois que os tempos passaram Foi que a encontrei Eu nessa hora o passado Também recordei Nunca pensei que um dia Humilde eu veria aquela que sempre amei Feito um farrapo de esquina Sofrendo em ruína Confesso chorei Tive pena Daquele pobre amor Que outra hora seus pés Eu confessei Pois ao pena chorei Que ainda era bem Com seu coração Depois que os tempos passaram Foi que a encontrei Eu nessa hora o passado Também recordei Nunca pensei Nunca pensei que um dia Humilde eu veria É aquela que sempre amei Feito um farrapo de esquina Sofrendo em ruína Confesso chorei E aí 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 E aí